Vem pra cá, vem pra cá, sai desse celular, ela fica no celular agora conversando com a família inteira. Não, eu tô tentando gravar a piada que meu pai me mandou. Não, é outra, aí chega no carro. É verdade. É assim, a gente fala da família Dias, agora o pai que conta a piada pela conta aqui. Mas é verdade. Família unida, né? Eu não conseguia lembrar, eu falei, pai me mandou o áudio aqui, ele mandou. Tá, então corre, conta a piada. Lembra do japonês da semana passada? Ah, lembro, lembro. Lembro, tino, né? Tino, tino. O japonês tava com vontade de comer doce, Hernandes. Aí ele foi na venda. Mas ele não sabe falar português, né? Assim, japonês quer um doce, né? Aí ele falou assim, ah, japonês, mas que doce você quer? Hum, não lembro. Aí ele, mas explica aí, ele. Ah, como chama aquele galinha que faz glu-glu? Aí o dono da venda falou, não é galinha não, japonês, aquilo lá é peru. Peru, tá? Glu-glu, peru. Ah, então como chama aquele garrafa grandão? Litro japonês. Isso, o japonês lembrou. O que? O japonês quer pirulito. Decorou. Vai rindo aí, vai rindo aí. O Marcelo tá chegando com o SBT Interior, primeira edição, com todas as informações. Vamos lá, pirulito, pirulito. Vamos embora, ela vai chupar um pirulito.